E eu tava falando, então, o Labruna sempre era o primeiro colocado. E o cara era humilde pra cacete, juntava todas... Quantas vezes lá na Casa Monstro, lá, né? Quem é da antiga sabe por que Casa Monstro. Ele levava uma galera, nós íamos em sete, oito, e o cara dava aula pra gente num quadro branco que tinha lá. Então, esse negócio de ranking, não tem que ter rivalidade não, galera. Prova de polícia, são muitas vagas, dá pra passar todo mundo aqui e ainda vai ter mais gente lá fora. Vocês têm que se unir, porra, se vocês, um ajudando o outro, porque aqui é a maioria da história, a gente que vem de fora, a gente que às vezes tem falta da família, sente falta, tem dificuldade financeira, se ajudem, porra. É importante isso. E o que é sagrado, né? Dia de simulado, depois de simulado, tanto era comigo como o Rodrigo e a maioria da época, era sagrado, acabou o simulado, tem que corrigir a porta do simulado. Se o gabarito não estivesse lá, todo mundo começava a ligar pra Evandro, pra professor, cadê o gabarito, cadê o gabarito? Porque tinha que fazer a correção no domingo, ver que a armadilha que acertou, que errou, e no grupinho começava a discussão. Aí, tirou quanto? Já começava aquela brincadeira. Não, tirei 67, tirei 70. Aí começava a brincadeira, aí apareceu um... Tirei 80, falei, fodeu, velho. Caralho, essa semana tem que estudar mais forte, então, velho. É isso que eu quero passar pra vocês, que a competição é saudável. E eu não aguentava ficar depois do décimo. Se eu ficasse depois do décimo, eu tava doente, meu velho. Eu queria bater em aluno e a porra. Era monitor, falei, porra, caralho, velho. Enfim, fazer o básico, duas matérias por dia, exercício, até cair o dedo na mão, e não faltar aula. Eu cheguei aqui pra assistir aula do Lustosa, do João Paulo, de domingo de manhã, e tinha oito alunos, oito, eu botava na lista oito alunos. E desses oito que estavam aqui, eu acho que sete passaram. E a galera tava dormindo. Como eu não ia pra balada, não tinha grana na época, e os colegas só na balada, eu falei, porra, não dá, velho. Eu só fui uma balada antes da prova, e depois que eu passei, eu fui em duas baladas, né? Porque eu acho que eu tava merecendo, né? Mas, enfim, tem que estudar, pessoal. Quem vem de fora, principalmente, tem que dar o gás, velho. E outra, a concorrência tá assim, ó. Vocês concorrem com vocês, tem a turma da manhã, que é forte também, do mesmo jeito. Tem São Paulo. São Paulo tem uma turma de presencial lá, com mais de cem alunos, que também é muito forte. Eu tenho piquenique, companhia lá, que tão metendo setenta, oitenta, noventa pontos. Você conhece o pessoal lá, aquele timinho do canto, aquele meu time do canto lá, que eu acertei o pé. Nunca desisti de São Paulo, você veio de São Paulo, você sabe que eu gosto deles pra caralho, mandei o tio pra lá. A gente tem um timinho, que eu classifico o time do canto. Tem aquele negão lá, é aquele meio japonês, tem um pessoal ali do canto, junto com a piquenique, o pessoal é bom pra cacete, vão passar. Fora o pessoal do online. Cara, eu viajo, às vezes vocês acham que estudam muito, né? Olha só, vocês vão gostar disso. O que é que é o cara, você me zoa por causa do gol lá, quebrado, ponte, e o caralho, né? Tu quase não fala isso aí. Não, mas olha só. Mas você sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço isso? Porque eu tenho orgulho, cara. Porque o sucesso que a gente tem na vida, em qualquer ramo que a gente queira, a gente tem na base da dedicação e do esforço. Eu não tenho ídolos na minha vida, como diria o Irton Senna. Eu dou muito valor à dedicação, aos forços e à competência. É isso que eu dou. Tanto que vocês devem estar na Polícia Federal, assim como rodoviária, assim como eu estava na Polícia Militar do Estado do Rio, assim como você está na Polícia Militar, você sabe que lá dentro tem gente que é bom, que é trabalhador, que você pode entrar numa viatura com um cara que você desce, você sabe que você não vai morrer, e tem cara que você não tem coragem de ir para a rua com um cara. Se sair com a viatura escada, o cara se cagar, você morre junto. Então, gente competente e incompetente tem em tudo quanto é lugar. Em tudo e em todos os aspectos. Agora, o que eu aprendi na minha vida, cara? Que quando você quer alguma coisa, você tem que buscar. Eu estava, igual eu falei no começo aqui, que o pessoal estava me zoando do RH, que falou, pô, Evandro, você está desde segunda-feira sem tomar banho. Falei, tá, então eu vou te contar a minha semana. Aí você me classifica, se eu sou, porra, o chefe que você quer ter, que é o cara que você quer ter aqui do seu lado, ou se eu sou um porco, beleza? A menina falou, beleza. Eu falei, ó, eu saí 5h20 da manhã do voo de 5h20 da manhã de Cascavel. Cheguei em São Paulo, a gente cheguei em Campinas. Você conhece São Paulo? É duas horas do ônibus da Azul de Campinas a Tamandaré, lá no bairro da Liberdade. Cheguei lá, peguei o tia, parecia que ele estava possuído pelo demônio, cara. Correndo para um lado e para o outro, mandando o professor embora, gritando, falando que aquilo parece uma clínica de aborto, enchendo bola, falando, agitando o pessoal, porque parecia um louco. Tá, ficamos até meia-noite. São Paulo, os alunos são mais carentes que aqui. Ficaram conversando comigo na porta, e batendo papo e tal. Levei o tia para jantar, para ver as carências do tia. O tia só levou um monte de papel, para escrever um monte de coisa. Nós vamos foder com eles aqui, botar suicida, botar isso, aquele caralho é todo. E o Ângulo brigando com a gente, que a gente está dentro do colégio Ângulo. Aí feriado aqui, o colégio é meu. Foda-se, eu abro o colégio. Sempre tomei multa, até a prefeitura me multa quando eu abro. Devia multar. Aí é balada, não eu, porra. Até feriado, aqui em Cachavão, não pode abrir nada. Aí a prefeitura vem, tum, te multa. 18 mil, 19, 20, 25, é para acabar. Lá eu não consegui abrir por causa do Ângulo, mas já estou resolvendo. E a gente fazendo isso. Quatro horas da manhã, fui para o hotel. Aí fui responder e-mail. Sete horas da manhã da terça, estava lá no Alfa. Fiquei com o Tchê, que parecia que estava possuído pelo demônio, até as 15 horas. Ele gritando, aquele gordo, maldito, gritando, louco, xingando Lustosa, xingando Tales. Eu falei, calma, os caras estão lá em Cascavel, cara, não descarrega neles. Peguei o voo às 18 horas para o Rio de Janeiro, que eu tinha um negócio para fazer. Cheguei lá às 19, fui fazer uma reunião com os caras. Parei quatro e meia da manhã, descobri, lembrei que o meu voo era seis e vinte. Fui para Fortaleza, cheguei em Fortaleza mais ou menos umas dez e pouca, lá no curso que a gente comprou. Fiquei lá até uma hora da manhã, saí para jantar com os caras. Quando fui ver, sete horas da manhã, eu já estava aqui. Passei direto até mais ou menos às 22 horas, fui jantar com o Cirlo, que é nosso professor de bancários de lá. Quando eu vi, cara, eu estava no Coco Bambu, putz, vocês não têm dinheiro, um dia vocês têm que ter lá, é bom para caramba, na frente da praia, lá em Fortaleza, quem conhece. O meu voo era duas da manhã, aí peguei aquele voo bacana para chegar em Cascavel na sexta. Você sai duas da manhã, para em São Paulo, de São Paulo você vai para Curitiba, de Curitiba você vai para... vem para Cascavel. Aquela merda que você fica no aeroporto. Sai duas da manhã, chega aqui às... Eu cheguei aqui às 12h30. Cheguei 12h30, a primeira coisa que eu saí foi almoçar com eles, os caras vieram me ver, como é que eu não vou sair para almoçar? Fui almoçar com eles, voltei, os caras já estavam me chamando para a reunião, saí da reunião, entrei agora, vou ficar aqui até o final e depois a gente ainda vai ficar batendo papo. Aí quando você olha um negócio desse aqui, que eu contei para ela, eu perguntei para ela assim, qual é a sensação que você tem em Sul, que ela é do RH? Ela olhou para a minha cara assim, a sensação que eu estou no lugar certo, isso aqui não vai para trás nunca e eu não vou deixar nada ir para trás porque isso aqui é a minha vida. Se você fizer a mesma coisa com a tua, parar de reclamar. Ele tinha problema. E vocês que são mulheres, eu vou falar para a internet do Brasil inteiro, eu vou falar para vocês que são meninas, tá? A mulher sabe a dificuldade dela, o Lustosa fica comigo domingo, feriado, madrugada, a mulher dele está junto com duas filhas pequenas e segura o tranco, a Tati segura o tranco, a mulher do Rodrigo segurou o tranco, está com ele até hoje. Porra, a menina bonita, responsável, a Tati, a minha esposa gostou dela para caramba e olha que a Tati, amigo, parece um gato molhado. Você molha ela assim e joga ela num grau, ela arrepeia tudo. Geralmente ela não gosta de ninguém, ela é por exclusão. E aí, aperta a minha mão. Oi, não gostei dele. Pronto. Aí, ela demora até... Por tudo que a gente passou na nossa vida, ela é por exclusão. E ela gostou para caramba da esposa do Rodrigo. E ela sempre fala para mim, toma conta do Rodrigo, deixa o Rodrigo fazer merda não. Falei, não precisa, ele é muito ajuizado. Aquele menino lá é uma benção, cara. E se você tiver uma pessoa do seu lado bacana, se você não tiver, vai embora. Se tiver uma pessoa do seu lado bacana e você tomar conta da tua vida, igual os meninos tomaram conta da vida dele, cara, e dormir, você dorme quando você morrer, meu brother. Dormir, você dorme quando você estiver bem. Eu nunca vi ninguém... Você já tentou dormir endividado? Com o nome da SPC do Serasa? Você não dorme? Então, por que dormir? Ficar acordado. Ai, Evandro, eu estou tentando dormir, mas eu estou endividado. Porra, vai estudar, porra. Faz alguma coisa boa na sua vida. Ai, Evandro, a prova é às 14 horas, eu estou ansioso pra caralho, são 23 horas do outro dia, antes da prova eu não consigo dormir. Por que você vai dormir? Estuda até 4 da manhã, depois acorda às... Meio dia, acorda às 11, toma um café e vai fazer a prova. O ser humano reclama de tudo. Vocês reclamam de tudo. É a mesma coisa quando eu olho... E isso você sabe. Tem amigas nossas e amigos nossos aqui que você cobra muito. Eu sei que você cobra. Você olha aluno fora do peso. Gente, cobra ou não cobra? Vai passar e vai cair. Eu quero que eles falem um pouquinho dessa pauta que é prova física. E eu quero que eles passem pra você. Eu sei porque eu estive lá muito. Nada conta, tá lustoso, meus gordinhos. Você não vai estar... Beleza. Aqui é engraçado. Aqui é engraçado. Mas quer ver o negócio? Quanta sensação, como é que foi o seu treino e depois... Tenta buscar na tua cabeça um episódio de alguém que caiu lá, que você olhou o cara caindo. Desde quando eu comecei a estudar pra concurso, primeiro um ponto que o Evandro falou de problema, né? Já comentei aqui alguma... com vocês mais cedo e tal. Todo mundo tem problema, né? E a gente faz do nosso problema o maior problema do mundo. Eu comecei a estudar por causa de um problema que eu achava o maior problema do mundo. Quando eu cheguei na academia, na ANP, e conversando com colegas, eu fiquei com vergonha do meu problema. Eu não tinha problema nenhum. Minha vida era perfeita. E falando do TAF, desde quando eu comecei a estudar, eu estudava e praticava, fazia meus treinos junto, porque eu via que não adiantava eu estudar muito, passar na prova e cair num físico. Por quê? Como o Evandro fala, ficar reprovado na prova é a regra. Dói, mas você aceita. Porque é normal, você está concorrendo com muita gente. Agora, você passar na prova, bater 100 mil candidatos lá. Na verdade, esse número é fictício. Eu nunca me preocupei com esse número, nem demanda vaga e aluno, e candidato. Isso, para mim, sempre foi balela, porque eu sabia que preparado como eu eram poucos. Tu passar na prova, tu vencer muita gente, e tu cair numa fase qualquer, e principalmente a do TAF, que a culpa é só sua, a culpa não é mais de ninguém. Você teve tempo, você podia ter se preparado, podia ter dado o melhor, e você, por algum motivo, negligenciou aquilo. Eu fiz no Rio de Janeiro. na minha bateria, eu conheci a um aluno, que, inclusive, era do online, não sei se tu vai lembrar, a Desirê lembra dele, que é o Rodrigo Malatesta. Ele é de Juiz de Fora, e Juiz de Fora é mais Rio de Janeiro do que Minas, né? É mais próximo do Rio do que de BH. Ele foi fazer a prova no Rio, e ele caiu na minha bateria. Era o único que eu conhecia. não conhecia os demais. Na natação, caiu em um. Caiu em um. E o cara foram, ele foi duas pessoas depois de mim. E eu virei e falei pra esse cara, ele fez 46 segundos na natação. Cara, volta lá, faz de novo, tenta. Ele, não, não, não tenta não, não dá não. Que isso, cara? Tua vida, teu sonho, vá lá e tenta. Cara, não, cara, o meu tempo lá fora era 52, pô, fiz 46, fui até bem. Não vou tentar mais, não. Aí esse meu amigo falou assim, Rodrigo, desiste. Desiste porque o cara não quer, que é o que sirva pra vocês aqui, alunos, se vocês não querem tentar mudar a vida de vocês, Evandro, Lustosa, vai ficar aqui em cima dando porrada à toa. É dar murro e ponta de faca. O cara não quis. Beleza. Não deu nem tanta pena desse cara, não. Fomos pro salto. No salto, caíram quatro. Eu vi gente chorando. Graças a Deus, eu estava dentro das vagas. Talvez quem estivesse fora podia até comemorar, porque você vai ganhando na classificação. Mas mesmo assim é muito difícil. Tu vê um cara ali que tu sabe o que ele deve ter passado, que foi praticamente a mesma coisa que você passou, sabe das dificuldades e o cara caiu no TAF. É triste pra cacete, galera. Então, treinem. Estou falando do TAF do lado de fora, tá? Aí depois tem médico, tem psíquo. Estou falando do TAF do lado de fora. Eu nem entro no mérito que de repente a gente fala mais pra frente do TAF na academia. Deixa eu só complementar. O físico eu treinava bastante. A mesma rotina que eu tinha de estudo, eu tinha de treinamento físico. Pra você ver, se eu vou dar um exemplo, até a mesma pessoa preparada pode dar merda. No meu dia, na hora do salto, eu saltei, quando eu caí, ou pisei, eu caí do outro lado. Caí sentado. E eu treinava. Passou com o mesmo cano sentado, eu pulei 2,45. Quase o máximo. Imagina se eu não treinasse. Se eu não treinasse, a merda estava feita, velho. Porque você fazer reteste, você já fica com o psicológico abalado. Se você queimar, qualquer coisa, se você queimar, o reteste, que é a última oportunidade que você vai ter, você vai ficar desesperado. A vida passa, né, na cabeça, igual quando é a morte, né? Em um segundo, em um segundo, escureceu tudo, passou toda a minha vida. Falei, fodeu, velho. A mulher puxando a treina para medir. Eu falei, calma, minha senhora. Ela, quando eu levantei, ela, não, meu filho, vem por aqui, vem por aqui. Não pisa lá mais, não, viu? Falei, caralho, ela esticando, esticando, eu passando devagar, a mente turva. Ela falou, 2, falei, eita, porra. 2,45, falei, caralho. Aí o pessoal ficou dando risada no meu pilotão. E o cara que é um centavo ainda passou, velho. Mas é isso aí. Para você ver, eu treinava, tinha um acidente. E quem não treina, o acidente é certo. Vai acontecer a merda, velho. E quando eu estava aqui, eu não tinha dinheiro. Eu treinava no Ciro. Eu não tinha como pagar a academia, pagar a natação. Saía daqui, eu vinha para cá, eu fiquei numa casa muito pequena, eu não tinha como estudar em casa, eu não tinha internet. Vinha para cá, chegava aqui 6h30, 7h da manhã, ficava até meio dia estudando. E saía com o Carlito. Foi o primeiro contato que eu tive aqui no Alfa assim que eu cheguei. E ele me apresentou o Ciro, e lá tem um lugar para praticar o esporte, que vocês já devem saber. E tinha natação. E era lá que eu praticava. E saía de lá, ia comer num restaurante popular. Bandejão, dois reais, era caro, que no Rio era um. Estão falando que está três agora, sacanagem, aquela comida não vale nem 50 centavos. Vale sim, se é comida, vale. Não faz isso. Vale sim, vale 80 centavos. e eu treinava forte. E esse dia... Estou com um cara de Pernambuco aqui, eu vou fazer ele de monitor. Quem foi que conversou com ele hoje, de monitor aqui dentro? Teve alguém? O cara está há seis meses, vocês acham que é sacanagem? Eu achei que era sacanagem, mas não é não. A gente foi conhecer a história dele. Está há seis meses, comendo ovo, tomando leite, cara. Só foi me contar agora. Falou, cara, meu dinheiro não dá. A gente parece que é mentira. Ah, o Evandro está exagerando. Tem muita gente que não me conhece, pessoalmente, fala, pô, o Evandro está exagerando. Só que o cara não chegou até mim, cara. O cara ficou seis meses aqui na merda. E aí hoje ele foi contar a história dele. Falei, que isso, cara, eu vou te abraçar, pode achar que eu não vou deixar você na merda não. Porque se existe... Assim, o moleque é de como ver, né? A história do moleque. E o moleque é do bem, você viu como é que ele é do bem? Vai esquentar o rabo aqui uns três anos. Até eu consertar, desempenar ele. Porque aquele é do sertãozão mesmo, você viu? Aquele era moleque que está... Aí eu descobri que, porra, eu achei que comer ovo e beber leite era ruim demais. Porra, você conhecia a história mesmo, o moleque comia bro de bambu, porra. Então, está tudo certo. Então, você vê que tem gente que nasceu para vencer, cara. O moleque despecou de lá para cá. Então, não fala no mal do bandejão, não, hein? Não, a comida era maneira. Esse dia, uma amiga minha, até pessoal, ela aqui, ela me mandou uma mensagem assim. Eu já imaginava que aqui estava frio, ela, Rodrigo, quando estava frio aqui, você treinava? Falei, claro que eu treinava. Mas você ia para o cito, ia treinar todo dia, todo dia. Mas você não nadava, né? Eu nadava. E a piscina do Ciro, não tinha aquecedor na época, não sei hoje. Para mim não tinha frio, não tinha calor. Eu precisava treinar. Eu vim para cá, eu larguei minha vida para vir para cá. Foram quatro meses intensos aqui de estudo e preparação física. Eu não era um aventureiro, eu não larguei tudo, eu não larguei o conforto da minha casa para chegar aqui e não estudar, não fazer as atividades que eu precisava fazer, que eu sabia que era importante. Então, se você estudar e não fizer o treinamento físico aqui, é em vão, galera. É muito importante. Sem contar que, eu estudava para cacete, tinha hora que eu não aguentava mais ver letra, mais ver número, mais ver cálculo, RLM, informática, eu precisava fazer alguma coisa. Era exatamente a hora que eu saía para treinar, que era a mesma forma que eu fazia lá em casa, no Rio, quando eu estudava 12 horas. Eu acorreava às 6 horas da manhã, treinava, estudava 4 horas por dia, parava para almoçar, via meu Globo Esporte, via um jornal para ter um pouco de atualidade, voltava a estudar à tarde, 5 horas, 5 e meia, eu parava, ia para a minha natação, voltava às 7 horas, aí eu assistia ao meu curso regular, que era como se fosse com o professor de vocês aqui. Estudava 3 matérias por dia. Então, é possível, mas você precisa se dedicar. A dedicação é necessária. É, Rodrigo, e a gente fala da teoria da imprevisibilidade, às vezes as pessoas me interpretam mal, ainda mais quem está me vendo pela primeira vez. Ela fala, pô, o Evandro faz bullying. Bullying o caralho, rapaz, bullying, não estou te zoando, eu estou falando que você está gordo, você não faz barra, nunca vi gordo fazer barra, pô. Não faz barra. Como é que um gordo vai fazer 12 barra, meu burro? Como é que... Não faz. Não faz. Pega um gordo destreinado e vê se faz barra. Aí as pessoas perguntam assim, Evandro, você extraiu isso de onde? Eu extraio da minha vida, cara. Ó, 2008, eu vim para cá e tive o mesmo problema de vocês. Cheguei aqui em 2006, fui para ser agente pertenciário federal, odiei tomar conta de preso. Nunca gostei. Não gostava de trabalhar um dia em folga 3, não gostava de tomar conta de preso. Mudei minha vida, foi legal ali, era federal, é bacana, ganhava bem, mas eu gostoso já me conhecia lá. Eu era conhecido maluco das torres, eu estudava 12 horas naquelas porra, eu me isolava, eu ficava o dia inteiro com o livro na mão. Eu não queria ir, ponto. E eu fiz, eu abri uma, a gente abriu, sei lá, se foi de brincadeira ou como foi, a gente abriu um curso preparatório, mas eu tinha feito, não era o Alfa ainda não, eu fui fazer a Polícia Rodoviária Federal de 2008, que também foi um embrólio a Polícia Federal de 2008, a SESP-UNB, A, B, C, D e E. Não está descartado vir uma prova dessa para vocês não. Igual agora veio a Polícia Civil de Pernambuco, mas eu fui fazer, estou bem preparado. Passei naquela prova, passei como sempre, cara, lá no final das vagas. Eu estava lá no final, era 146, classificou três vezes, eu estava lá no cocô do cavalo do bandido, lá no resto. Eu passei assim também, que a ampla era 450 vagas, eu passei em 426, estava dentro das vagas. Não, mas eu passei lá atrás, tipo assim, era 146 vezes 3, quanto é isso aqui, Lustoso? 432, mas classificava quem empatava e 8. Mas classificava quem empatava na última nota, eu acho que classificou mais ou menos uns 470. Eu devia ser, sei lá, os 468. Eu peguei quase a rabeta, eu fiz 55. O que me deixou dentro da, o que me fez classificar ainda foi que era 20 pontos a redação, eu fiz 19,80. No Brasil contemporâneo, vírgula, e vai, 19,80 de 20. E eu estava igual a ele, eu estava rezando para todo mundo cair, cara, que eu queria sair daqui. Eu já estava dando aula, já estava com cursinho, mas eu não dava dinheiro nessa merda, estava uma porcaria danada, e eu queria passar para a PRF, eu queria ser polícia, não queria tomar conta de preso. E aí eu fui fazer essa prova, fiz a prova escrita no Mato Grosso, em Campo Grande, mas a prova, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande a prova escrita, mas a prova física foi em Cuiabá, tem alguém de Cuiabá aqui? Que caralho, maluco, cheguei em Cuiabá para fazer a prova, que lá tem três climas, quente, super quente, inferno total, igual Mossoró, estava na época do inferno total, completo, absoluto, torrencial, e aí a gente aluga apartamento para ser mais barato, o hotel é dupla, pela internet. Chegou lá, o que tinha lá no meu quarto? Um gordo carioca, parecia uma rolha de poça e baixinho, filha da puta, quarto colocado, falei, vai maldito do caralho, eu sou 468, olhei para ele e falei, eu já sou 467. É o cara conversando comigo, cara, e aí e tal, como é que você, eu falei, cara, já sou agente pertenciado, estou armado, não chega perto de mim não, senta na tua cama lá, eu fico na minha, o que você acha? Eu falei, eu acho que você vai cair, gordo não faz barra, é o mesmo jeito aqui, gordo não faz, ele, não, eu estou treinando, eu falei, impossível, só que a prova da PRF, não é o que foi de vocês não, pelo amor de Deus, era três barras, 1,70, que tinha que pular, você nadava cachorrinho, não tinha tempo, era só não afundar, foi a prova de 2008, e tinha que correr, mas a corrida era pior, e ele bateria, adivinha quem estava na bateria comigo? O gordo, e ele fez amizade comigo, e um dia antes nós fomos comer, cara, putz, e eu lá no peixinho e tal, eu estava mais leve e tal, falei, porra, vou voar na prova, o moleque, me dá uma coxinha, me dá uma coca-cola, caralho gordo, filha da puta, e eu já estava contando com ele, ele subiu na barra, amigo, o moleque, olha só, o tempo todo do garoto, era falando em sonho, da vida dele, que a PRF era a vida dele, e eu ajudando, ele falou, cara, esse sonho não vai realizar, nessa não, olha para você, caralho, eu tirava selfie com ele, depois mostava a foto, tem que ser gordo, e aí fiquei tormentando, tormentando, no dia da prova, ele pendurou, cara, não sei se vocês já viram, o cara pendurar e começar a jogar as duas pernas para cima, para ir, ele fez uma alavanca maluca, uma chicotada, para poder chegar, e eu até fiquei, não vale, não vale, o cara, vale, vale, eu falei, filho da puta, cara, o cara foi, ele fez as três, ele fez o mínimo na barra, cara, mas assim, mas não fosse tão forte, cara, e eu olhando, eu falei, cai, filho da puta, cai, o Senhor Jesus, se ele perde a primeira Bahia, ele não fazia a segunda vez, ele fez na primeira o mínimo, o três, no salto, putz, cara, no salto, eu falei, e aí, como é que você salta? Ele, cara, é o salto mínimo, eu falei, é o salto mais de dois metros, meu tênis estava gasto, teoria da imprevisibilidade, treinei na terra, treinei na grama, cheguei lá em Cuiabá, um calor do caralho, choveu, foi dentro da quadra, meteram o tatame, pulei, escorreguei, caí deitado, ninguém riu, ele veio me ajudar, eu falei, sai pra lá, porra, isso não te ajuda não, porra, o moleque tirou o tênis, meu bro, me deu o tênis pra eu calçar, ele falou, o seu tênis tá, tá liso, fui pular, consegui pular, na natação, todo mundo nadou, meu bro, da bateria, era um 13, todo mundo nadou, já tinha ficado alguns reprovados, devia ter uns 11 ali, todo mundo nadou, ele foi de cachorrinho e voltou de cachorrinho, ele não sabia nadar, ele tinha aprendido a nadar pra aquele concurso, na corrida, e isso eu brigo com os alunos antigos aqui, falo pra todo mundo, você pode cair em todas as provas, você não pode cair na corrida, quem corre bem aqui, levanta a mão, tá, você que corre bem, você sabe que se o cara tiver minimamente preparado, você que tá bem pra, no final ali, se o cara botar na cabeça dele, se ele tiver preparado, se ele tiver capacidade cardiorrespiratória, se ele colocar a vontade, empurra ele mais uns 10, 15%, a vontade empurra o cara, se ele tiver minimamente preparado, às vezes eu vejo um aluno ficar reprovado na corrida, eu falo com ele, cara, você é um idiota, porque o que eu falo pra ele, foi o que eu falei pra, esqueci o nome dela, ela ficou um pouquinho fora das vagas, mas ela passou na prova física, a Thay, a Thay vem chorando um dia antes, ah, não consigo passar, porque não consegue, tá maluca? Vai se fuder, você se quebra lá, morre lá, que eu vou botar uma placa, jaz aqui a Thay, a heroína do alfa, que morreu correndo, mas não deixa de correr, porra, tem gente que na hora, em vez de mentalizar, são 12 minutos pro resto da tua vida, você senta no cantinho lá e fala assim, cara, esses 12 minutos, o coração vai sair pela boca, lá tem bombeiro, tem enfermeiro, tem tudo. Eu imaginava meu contra-cheque, meu distintivo e minha pistola, no final desse tempo, alguma coisa me motivava. Se fizesse esse motivo, ele olhou pra mim lá, e falou assim, cara, deixa eu correr com você, eu falei, correr comigo? Tá maluco, você é gordo, como é que você vai correr comigo? E era 2,400 o mínimo, ele precisava fazer 2,620, pra fazer, porque você sabe que se você fizer um mínimo em tudo, você tem que fazer mais, pra classificar. Ele falou, você consegue? Eu falei, eu tô voando, e eu tava correndo direto. Ele colou do meu lado, ele começou a correr, aí eu falei, vou dar uma acelerada, esse porra vai ficar pra trás, o gordo não corre. Beleza, acelerei, ele colou do meu lado, falei, agora ele se fode. Eu vou manter esse ritmo aqui, umas duas voltas, duvido que ele acompanhe. Ó, na metade, que eu já tava na metade pra 2,620, até pra mais de 2,620, que da metade pra frente, que eu dei uma apertada, eu ouvi ele respirando alto, assim, falei, agora morre. Ah, moleque, agora vira história, o gordo vai morrer do meu lado. E eu com medo dele me agarrar, porque se me agarra, fode com, arrebenta com os dois, porra. E acabar com a prova dele, acabar com a minha. E eu tentando correr dele, ele correndo, eu falei, caralho, que cara filão da puta. Beleza. Ó, o moleque falou, tem um final comigo, tá um capítulo do meu livro inteiro, quem leu sabe que eu coloquei ali, botei até o apelido, o gordinho da PRF brincando. Cara, a gente acabou de correr, tinha uns instrutores da PRF lá. Caralho, os caras aplaudiram, foram abraçar ele, eu falei, mãe, e eu? Caralho. E assim, eu ouvi uma frase que nunca mais eu esqueci e vi no curso de formação da Polícia Rodoviária aqui. O cara falou assim pra ele, é desse tipo de gente que a gente precisa aqui dentro. Aí eu pensei, ele é gordo? Não, cara. que persistência do caralho. Aí eu fiquei olhando o cara, salvo engano, ele é carioca, ele tá no Rio hoje. Ele era o quarto, ele copa segundo, salvo engano. E eu, de 468, eu caí pra 238, é só sair na SESP e UNB. Sabe quantos... Uma vez monitor, sempre monitor. Sabe quantos ficaram classificados, sabe quantos ficaram classificados naquele concurso de 2008 da PRF? 239. Só se olhar lá, entrar na SESP e UNB, eu fui o penúltimo. Sabe quem foi o último? Wallace. Lembra dele? Foi eu e um cara que era meu professor aqui. Gente fina pra caramba. Eu fui o penúltimo, ele foi o último. Lógico, a primeira turma foi chamada em 2009. Lógico que a gente não foi. A segunda turma foi chamada depois, salvo engano, em 2010. Lógico que a gente não foi. Eu era o cocô do cavalo do bandido, o remanescente, o último, o podre. A gente foi chamado em 2011. Aí eu já era, eu já tava exonerando do agente PT Sera Federal, a empresa já tinha dado certo, o alfa tava grande pra caralho. A gente já tava indo pra abrir a educação, tudo já tinha acontecido. Mas olha aqui, cara, numa história de lá de trás que você tem que acreditar, você não foi. E tu acredita que tem cara que tá hoje em Cascavel, parou de estudar, trabalha em lugar ruim, ruim, que na época tava um pouquinho mais classificado que eu e não quis ir fazer a prova física? Ah, não vou gastar dinheiro, não. Eu tô lá atrás, não vou passar. Ah, amigo, eu tenho certeza que em 11 ele deve ter enfiado o dedo no cu e ter rasgado 20 vezes. Porque se você desistir, por menor que seja a probabilidade de você passar, é porque você não é dono da sua vida, você não é dono do seu futuro. Então isso aí é uma coisa que vocês têm que guardar. E esse tipo de coisa que a gente fica falando com você aqui, quem deveria estar falando é seu pai, cara. Os pais deveriam ser melhores. Os pais. O dia que você for pai, dá valer, eu tô dando troféu pros pais, sabia? Eu tô vendo alguns pais que manda filho pra cá e se dedica, a gente mandou fazer troféu, eu vou fazer entrega simbólica pra pais aqui de troféu, porque às vezes o pai manda o filho pra cá e fala, porra, eu não tenho que sustentar o meu filho que tem 30 anos. Tá maluco, rapaz? Tu é pai, você é pai de cara de 30, de 50, de 60, se você tiver 80, você tem que dar força, se puder dar força, dá força pro garoto. Tá doido? Botar um cara de 30 anos, 35, pra fazer o que vocês estão fazendo aqui, que é adulto que tá aqui dentro, tá? 25, 26, 27, 30, 35, numa sociedade que programa você pra trabalhar, mesmo pra ganhar pouco, e aí você decide rasgar tudo e vir aqui, tem que ter coragem pra cacete. Os pais que mantêm os filhos aqui são garajosos pra cacete, você tem obrigação de se manter aqui. Agora, um pai que chega, vou dar um exemplo, o pai do Fábio e o pai do Mário, que tá aqui comigo há bastante tempo, aquele cara é um herói, meu, bro. Pai de dois negão GG, de dois médio altura, os moleques são bons, os moleques são, porra, um amor, os moleques são assim, são filhos que eu queria ter, os dois. Não obstante o fato, o Mário tem problema psicológico sério, beleza? Mas são meninos que merecem que eu queria ter com meus filhos. E o pai mantém os meninos aqui. E às vezes o pai não tem vergonha, mas o filho até tem, né, cara? Você pensa que com 30 anos seu pai te bancando, você fala assim, porra, será que eu vou ficar com vergonha? Faz o seguinte, deixa seu pai te bancar você com 30 anos e leva teu pai no dia da formatura e olha pro olho dele. Com a sensação de que ele te colocou lá. Aí que você vai ver como a coisa funciona. O Brasil tá muito invertido, o Brasil não dá ideia pra educação. Agora, não é só essa fase que a gente tá passando aqui, não. Entra aí. Aí, já tá trazendo os filhos tudo pequeno pra estudar. Tampo o ouvido deles em algum momento, tá? Ah, o Pirralho já riu, tem cara de polícia. Aí, aí, Pirralho, você vai estudar, hein, moleque? Senão eu vou te buscar à noite e ele tem com as vozes falando assim comigo. Busca ele. É. Entrou aqui, tem que estudar. Você imagina quantos anos ele tem? Você imagina eu convencer um moleque de 10 anos a estudar, cara? O moleque vai virar o policial federal mais novo do Brasil, cara. 17 anos passou e não tem segundo grau, não tem faculdade, não tem nada. Eu vou estampar ele lá, né? Lógico. Mas vamos lá. Agora, não é só essa fase, não. Você quer ver uma fase difícil também? Uma fase que o Rodrigo falou um negócio pra mim que foi bacana pra caramba, cara. Eles foram pro curso de formação. São quatro meses. Olha que legal. Você fica aqui dois anos estudando, parece que você ficou 20. São quantos meses lá? São quatro meses e meio. Se eu estiver errado, você me fala, que parece dois anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.